Rosi Matias Vai tomar o quê? Chora, ela foi embora e te deixou assim Mas a bebida que merece, eu não vendo aqui Não vou chutar cachorro morto, eu tenho coração Deixa que eu sirvo Quando olhei você no canto, eu disse pro garçom Queria olhar na sua cara e perguntar se era bom A volta que a vida dá, porque quem faz tem que pagar Muito prazer sou sua ex, a dona desse bar Não foi coincidência, deixar de chororô Você plantou sofrimento, queria colher amor É a lei do retorno, hoje ela te deixou Você largou mulher e filhos, por uma bandida Nem pra trás olhou Não foi coincidência, deixar de chororô Você plantou sofrimento, queria colher amor É a lei do retorno, hoje ela te deixou Você largou mulher e filhos, por uma bandida Nem pra trás olhou Quando olhei você no canto, eu disse pro garçom Queria olhar na sua cara e perguntar se era bom A volta que a vida dá, porque quem faz tem que pagar Muito prazer sou sua ex, a dona desse bar Não foi coincidência, deixar de chororô Você plantou sofrimento, queria colher amor É a lei do retorno, hoje ela te deixou Você largou mulher e filhos, por uma bandida Nem pra trás olhou Não foi coincidência, deixar de chororô Você plantou sofrimento, queria colher amor É a lei do retorno, hoje ela te deixou Você largou mulher e filhos, por uma bandida Nem pra trás olhou Rose Matias Não foi sofrimento, a gente Dei fazer parte, ruptura e filhos Não foiでしょう Eu falei quando na cabate Você e filhos, por uma bandida Eu vou me devolver Sofrimentos, sempre eu veia Sempre chegava de madrugada Com alma suja e cara lavada Você não se importava Com explicações Um tanto abalo psicológico Que eu não entendia o que era óbvio Tava num casamento Completamente tóxico Carência, apego, submissão Era o que me prendia nessa relação De anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não sentia Anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não sentia Anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não sentia Anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não sentia Doou Rose Matias Sempre chegava de madrugada Com alma suja e cara lavada Você não se importava Você não se importava Com explicações Anestesia E tanto abalo psicológico Que eu não entendia o que era óbvio Tava num casamento Tava num casamento Completamente tóxico Carência, apego, submissão Era o que me prendia Nessa relação De anestesia De anestesia De anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não sentia Anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não sentia Anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não sentia Anestesia Uma droga de amor Porque eu sofri e não senti a dor Rose Matiz Rose Matiz Não é reaproveitável Mentiroso, imprestável Ele não presta nem pra reciclagem Eu descobri mais uma sacanagem Só me faça um favor Vá embora daqui Não me pergunte pra onde deve ir O seu transporte tá passando ali Volta carro no lixo Volta leva logo isto Tá largado aqui na porta e até o cheiro que exala me faz enjoar Volta carro no lixo Volta leva logo isto Mas toma cuidado moço Que ele fere, ele machuca Joga logo fora Não é reaproveitável Um mentiroso, imprestável Ele não presta nem pra reciclagem Eu descobri mais uma sacanagem Só me faça um favor Só me faça um favor Vá embora daqui Não me pergunte pra onde deve ir O seu transporte O seu transporte tá passando ali Volta carro no lixo Volta leva logo isto Tá largado aqui na porta e até o cheiro que exala me faz enjoar Volta carro no lixo Volta leva logo isto Mas toma cuidado moço Mas toma cuidado moço Que ele fere, ele machuca Joga logo fora Volta carro no lixo Volta leva logo isto Tá largado aqui na porta e até o cheiro que exala me faz enjoar Volta carro no lixo Volta leva logo isto Mas toma cuidado moço Mas toma cuidado moço Que ele fere, ele machuca Joga logo fora Música 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 Sabe aqueles beijos doces que você me deu? Música Lembra aquele abraço quente só você e eu? Música Pois é Você não tinha o direito sair desse jeito Só deixar lembranças Elas são tantas Me lembra até do perfume do som da sua voz Mentindo que me amava Música 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 E esse vinho amargo sem você do lado Essa cerveja quente com você na mente O efeito é muito breve já que você não volta Vem aqui na porta e traz um copo de amnésia Música 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 Sabe aqueles beijos doces que você me deu? Música Lembra aquele abraço quente só você e eu? Música Pois é Você não tinha o direito sair desse jeito Só deixar lembranças Elas são tantas Me lembra até do perfume do som da sua voz Mentindo que me amava E esse vinho amargo sem você do lado Essa cerveja quente com você na mente O efeito é muito breve já que você não volta Vem aqui na porta e traz um copo de amnésia E esse vinho amargo sem você do lado Essa cerveja quente com você na mente O efeito é muito breve já que você não volta Vem aqui na porta e traz um copo de amnésia E esse vinho amargo sem você do lado Essa cerveja quente com você na mente O efeito é muito breve já que você não volta Vem aqui na porta e traz um copo de amnésia E esse vinho amargo sem você do lado Essa cerveja quente com você na mente O efeito é muito breve já que cê não volta Vem aqui na porta e traz um copo de amnésia Rosemates Foi flagrante Chamaram a polícia porque eu matei você e sua amante Foi flagrante Chamaram a polícia porque eu matei você e sua amante Rosemates Que sujo bebê acordei suada, apavorada Pega aqui no coração pra ver Era você em outro corpo, em outra cama Eu não queria crer Você beijava outra boca na cama sem roupa Violenta emoção que senti Fiquei louca Em questão de segundos Caiu meu mundo Uma facada no peito Foi flagrante Foi flagrante Foi flagrante Chamaram a polícia porque eu matei você e sua amante Que sujo bebê acordei suada, apavorada Pega aqui no coração Pega aqui no coração pra ver Era você em outro corpo, em outra cama Eu não queria crer Eu não queria crer Você beijava outra boca na cama sem roupa Violenta emoção que senti Fiquei louca Em questão de segundos Caiu meu mundo Caiu meu mundo Caiu meu mundo Uma facada no peito Gritos ao redor Foi flagrante Chamaram a polícia porque eu matei você e sua amante Foi flagrante Chamaram a polícia porque eu matei você e sua amante Foi flagrante Chamaram a polícia porque eu matei você e sua amante Foi flagrante Chamaram a polícia porque eu matei você e sua amante Rose Matias Música Calma bebê Era só sonho viu Música 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 Rose Matias Música 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 Sofrimento seu Tentando entender Por que acabou assim Será que nunca se arrependeu Nunca se preocupou Quando doí-me Sem dizer adeus Que eu saí de casa Coloquei um fim Se o meu silêncio doeu Pena precisou da minha ausência Pra pensar assim Meu sofrimento semanal Tinha hora marcada Música Você tava em outra cama E a minha o choro encharcava Música E mais difícil que pensar Na sua traição Música Era me livrar do sentimento que impedia qualquer reação Música Achava que tava me enrolando Tanta mentira só me torturando Enquanto eu tava só olhando Música Rose Matias Sofrimento seu Tentando entender Por que acabou assim Será que nunca se arrependeu Nunca se preocupou Quando doí-me Foi sem dizer adeus Que eu saí de casa Coloquei um fim Se o meu silêncio doeu Pena precisou da minha ausência Pra pensar assim Meu sofrimento semanal Tinha hora marcada Música Você tava em outra cama E a minha o choro encharcava Música E mais difícil que pensar Na sua traição Música Era me livrar do sentimento Que impedia qualquer reação Achava que tava me enrolando Tanta mentira só me torturando Enquanto eu tava só olhando Música Achava que tava me enrolando Tanta mentira só me torturando Enquanto eu tava só olhando Só deixando você pensar Que tava me enrolando Música Que sofrimento foi Música 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 Rosa Matias Música Eu vou chegando no bar Imagina quem tava lá Aquele que não ligou Nem mensagem mandou Quando eu ia sair Percebi que gostou Foi só se aproximar Eu já troquei Eu já troquei o não por sei lá Moreno da cor do pecado Olha de safado Errando mil vezes Será perdoado Eta nego lindo da gota Junta esse teu charme Com a minha resistência pouca E vai beijando minha boca E vai beijando minha boca Eta nego lindo da gota Junta esse teu charme Com a minha resistência pouca E vai beijando minha boca Eu vou chegando no bar E imagina quem tava lá Aquele que não ligou Nem mensagem mandou Quando eu ia sair Percebi que gostou Foi só se aproximar Eu já troquei o não por sei lá Moreno da cor do pecado Olhar de safado Errando mil vezes Será perdoado Eta nego lindo da gota Junta esse teu charme Com a minha resistência pouca E vai beijando minha boca E vai beijando minha boca Eta nego lindo da gota Junta esse teu charme Com a minha resistência pouca E vai beijando minha boca Eta nego lindo da gota Junta esse teu charme Com a minha resistência pouca E vai beijando minha boca Eta nego lindo da gota Eta nego lindo da gota Junta esse teu charme Com a minha resistência pouca E vai beijando minha boca Rosa Matias Rosa Matias Rosa Matias Rosa Matias Rosa Matias Rosa Matias Acessividade é no ponto Nível de cuidado necessário e pronto Se tá difícil pra você, pra que julgar? Queria ver o que você faria em meu lugar Mas já que você perguntou, tô levando do jeito que dá Nem a toalha da cama ele sabe tirar É mentira, mas se a mercadoria tá em extinção Eu não conto não Que ele abre a porta do carro, é bonito pra caralho Anda todo perfumado e numa rocha mexe gostoso E as suas qualidades tão trancadas sete chaves Proteção de patrimônio, eu não conto pra ninguém Que ele abre a porta do carro, é bonito pra caralho Anda todo perfumado e numa rocha mexe gostoso E as suas qualidades tão trancadas sete chaves Proteção de patrimônio, eu não conto pra ninguém Porque ele é meu, todinho meu e é perfeito Um grau de possessividade é no ponto Um nível de cuidado necessário e pronto Se tá difícil pra você, pra que julgar Queria ver o que você faria em meu lugar Mas já que você perguntou, tô levando do jeito que dá E nem a toalha da cama ele sabe tirar É mentira, mas se a mercadoria tá em extinção Eu não conto, eu não conto, não Que ele abre a porta do carro, é bonito pra caralho Anda todo perfumado e numa rocha mexe gostoso E as suas qualidades tão trancadas sete chaves Proteção de patrimônio, eu não conto pra ninguém Que ele abre a porta do carro, é bonito pra caralho Anda todo perfumado e numa rocha mexe gostoso E as suas qualidades tão trancadas sete chaves Proteção de patrimônio, eu não conto pra ninguém Porque ele é meu, todinho meu Porque ele é meu, todinho meu e é perfeito Arroz e Matins E as suas qualidades tão trancadas sete chaves E as suas qualidades tão trancadas sete chaves Então, eu não conto pra ninguém E as suas qualidades tão trancadas sete chaves E aí 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 E aí